O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou noventa e quatro processos da pauta número trinta e um na sessão de quarta-feira, três de abril. Os conselheiros Joaquim de Castro, presidente, e Daniel Goulart, vice, se revezaram na condução da sessão, que contou ainda com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Ardari, Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Pedro Bastos e Laércio Guedes, procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou à distância. Os advogados Homero Silva Neto e Roberto Gomes Ferreira ocuparam a tribuna do plenário e se pronunciaram em processos de Goiânia e Valparaíso, respectivamente. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.